Pessoal, vamos falar da Jovem Pan que ganhou uma concessão de televisão aberta, hein? Olha que coisa impressionante. Vamos entender esse assunto. Eu acho que eles estão tomando uma decisão errada, mas vamos ver como é que essa coisa vai progredir, né? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Lucas dos Santos, Stanley Calderelli, Fimosa Estourada do STF e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que assiste nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu like aqui no vídeo pra ajudar a aumentar o alcance dele aqui no YouTube, né? Pois bem, a Jovem Pan, vocês sabem, começou como uma rádio, é uma rádio muito boa, tinha em São Paulo, no Rio, na verdade virou uma grande cadeia de rádios que transmitia os programas no Brasil todo. Ganhou muita fama, é uma rádio jovem, cheia de programas de piada e coisa e tal. E começou também a fazer notícias, então também tem as notícias da Jovem Pan que são muito assistidas, né? Com o advento da informação descentralizada, eles abriram um canal no YouTube que também fez muito sucesso, exatamente pelo motivo correto, o motivo de que eles têm um pensamento mais alinhado com a média da população brasileira, né? Para o pessoal do UOL, que não gostou nem um pouco disso, né? O UOL que é ligado à Folha de São Paulo. Bolsonaro, bolsonarista, Jovem Pan, vence a CNN e corre para lançar canal de notícias na televisão. Repara que o pessoal do UOL já está se mordendo de raiva aqui, nossa, os bolsonaristas, vai ter um canal de televisão bolsonarista. Não é bem assim, tá? Se você olhar a programação da Jovem Pan, tem alguns programas que têm mais pendência, têm mais ligação para o lado do Bolsonaro, é verdade, o Pingo Nuziz, que eu assisto sempre, tem realmente uma certa visão mais para o lado bolsonarista da coisa, mas tem outros programas que são absolutamente esquerdistas, chega a ser impressionante, chega a dar raiva algumas vezes em alguns programas da Jovem Pan, o nível de esquerdismo que tem ali, é absurdo. É igual Rede Globo, mesma coisa. Então, na verdade, no final das contas, a Jovem Pan é uma mídia bastante heterogênea, tem programas para todos os gostos ali, quem gosta de um lado, quem gosta do outro, tem ali, né? E, bom, com a informação descentralizada, com o YouTube, com a internet, eles ganharam muita projeção, né? O pessoal que estava acostumado a ouvir a Jovem Pan passou a ver a Jovem Pan no YouTube, eles têm canais enormes, acho que cada programa é um canal diferente, e tem uma audiência muito grande, muitos inscritos, realmente é um fenômeno. Aí surgiu a ideia, parece que essa ideia não é nova, já existia há bastante tempo, deles fazerem um canal de TV aberta, ou seja, deles competirem com Rede Globo, com Bandeirantes, com SBT e coisa e tal. E, é lógico, isso é uma coisa complicada, mas é uma coisa possível, né? Hoje em dia, com a TV digital, vocês sabem, antigamente, quando era TV analógica, você tinha só aqueles 13 canais, né? Canal 1 a 13. E não tinha como aumentar, porque era uma faixa, a TV analógica gasta uma faixa muito grande, mas já faz algum tempo, aqui no Brasil, a gente já migrou pra TV digital, e na TV digital você tem uma possibilidade maior de canais, porque como é por transmissão de dados digitais, você precisa de menos banda pra essas coisas, então, tem agora vários canais aí na sua televisão, você pode procurar. E, o fato é, como eu disse, tinha esse canal Loading, que é o canal 32, se não me engano, da televisão digital, que eu nem sabia que existia, a verdade é essa, fui lá na minha televisão, realmente existe, tem lá esse canal na televisão, mas nunca tinha assistido, parece que é um canal que não estava dando muito certo, e, no final das contas, o canal tem a concessão, ele tem o número do canal, mas a coisa não estava caminhando muito bem, tanto que, a coisa de alguns dias atrás, houve uma grande demissão em massa de colaboradores desse canal, justamente uma indicação de que ele não iria continuar, né? E, provavelmente, estava à venda esse canal, havia dois interessados, havia a CNN Brasil, que ela já tem um canal, mas ela queria expandir isso daí, queria mais canais aqui no Brasil, principalmente um canal de TV aberta, e a Jovem Punk também queria ir para a TV aberta. Inclusive, a Jovem Punk, eles estavam acompanhados, quando ele foi lá fazer a visita, eles compraram esse canal, compraram o Loading, foi acompanhado do Fábio Faria, ministro das Comunicações, então, no final das contas, claramente, essa compra desse canal teve apoio do governo. Isso não é uma coisa errada, é verdade que sempre teve apoio de governo à rede de televisão, principalmente se você tiver uma rede de televisão que tem, pelo menos, algum grau de isenção com o governo, não adota a política de todas as demais redes abertas, que é criticar o governo por tudo e qualquer coisa, e até coisas que não tem lógica nenhuma, porque a gente vê, eu, sinceramente, eu só assisto de TV aberta de vez em quando, o RJTV, que é para ver as notícias locais aqui do Rio, mas não que eles começam a falar já de pandemia, de não sei o que lá, eu já desligo, porque não me interessa. Esse assunto, eu sei que eles só vão fazer crítica, 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 e vão pedir mais restrição de liberdade, mais restrição de liberdade, eu não estou afim de assistir esse tipo de besteira. Então, a TV aberta está nisso daí. Agora, por que eu acho que isso talvez não seja uma boa ideia? Como eu falei para vocês, a minha visão é que o modelo de canal aberto na televisão é um modelo que está acabando. Ninguém mais quer ver canal aberto, canal aberto é uma coisa que está realmente acabando. Então, eles estão investindo em uma mídia nova, eles vão ter que gastar dinheiro, vão ter que comprar equipamentos, vão ter que fazer cenários, enfim, vai ser um investimento grande numa coisa que, a meu ver, está morrendo. Eles deviam investir mais em aumentar os canais do YouTube, fazer mais programas no YouTube, eles ganhariam muito mais do que dessa forma. Eu até entendo a preocupação deles, porque o YouTube, eles, tal como eu, a gente sempre tem a preocupação de que amanhã o YouTube pode resolver cortar o nosso canal e acabar tudo. Eles tendo um canal de televisão aberta, eles têm mais uma certa... Eles ganham um acesso ilimitado nesse sentido. Eles têm mais acesso a isso daí. Mas é uma coisa que, sinceramente, eu acho que é um investimento que não se justifica. A tendência daqui para frente é cada vez mais o pessoal ir mesmo para a informação descentralizada. Se não for o YouTube, tem outros serviços de vídeo também na internet que seriam perfeitamente razoáveis. Eles têm também o Panflix, que é um aplicativozinho que você vê a programação lá da Jovem Pan. Seria uma coisa que tem mais futuro, na minha visão de ser, de onde a gente está caminhando, do que um canal de TV aberta. De novo, eu não estou dizendo que canal de TV aberta não tenha uma razão econômica. Eu acho que tem. Ainda é muito influente. Eu sou o primeiro a reconhecer. Eu falo que a Rede Globo está perdendo influência. Ela está perdendo influência, mas ela ainda tem uma influência muito grande na população. É só ver a quantidade de libereco por aí que fica ali. Tem que criticar Bolsonaro. Bolsonaro fez tudo errado. Como que esse pessoal... Só pode ser da Rede Globo que esse pessoal está tirando essa ideia. Fica nego chorando o tempo todo aí que tem que criticar Bolsonaro 24 horas por dia. Não pode, como eu faço aqui, criticar ele só quando ele faz coisa errada, não. Tem que criticar ele por tudo. Se em algum momento você fala que Bolsonaro... Ah, não. Olha só nesse ponto aqui. Ele está certo. Aí o nego... Ah, ele está passando pano. É bolsominion. Não sei o que lá. Esse pessoal só pode estar com síndrome de Rede Globo. É o que eu falo. A Rede Globo ainda tem uma influência muito grande na cabeça das pessoas. E talvez esse pessoal não perceba isso, claramente não perceba esse tipo de situação e fica repetindo essas palavras igual o papagaio. Só pode estar vendo na Globo isso. De onde está vindo essa grande propaganda. No final das contas, a Jovem Pan está caminhando para um mercado que ainda tem... Ainda é um mercado de responsabilidade hoje em dia. Eu não duvido que eles vão conseguir algum dinheiro lá. Vão ter sucesso. A programação deles é uma boa programação. Mesmo os programas que eu não gosto de assistir, que são programas mais tendentes à esquerda, no final das contas ainda tem bons programas lá. A tendência é que eles consigam mesmo achar o público deles. A grande questão que eu vejo é eles não estão olhando para o futuro. A tendência no futuro, esse negócio de TV aberta, cada vez mais perder audiência. Isso vai virar coisa de consultório médico e salão de aeroporto, que é o único lugar que a pessoa talvez prefira ver uma coisa aberta porque não vai querer gastar a internet para ver um vídeo. Enfim. Acho legal. Bacana a Jovem Pan estar na televisão aberta. Principalmente pelo fato do pessoal do Alta se mordendo aqui. Ai meu Deus, a Jovem Pan, vamos ter um canal bolsonarista na televisão. Meu Deus, não suporto isso. Mas enfim. Por isso é um lado legal. Mas na prática eu acho que eles estão fazendo o caminho errado, viu? Sinceramente, bom, eles devem saber melhor do que eu, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e ainda não gostamos.